Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Mostrar pra você que é um ataque de CV13 muito fácil de executar e bastante forte Qualquer um consegue executar aí, ó, fácil, fácil Se você gostar, não esquece de deixar o like, o like ajuda demais na divulgação do canal Se inscreva no canal e você não é inscrito Eu vou mostrar pra você como foi executado Porque o segredo desse ataque é no afunilamento Se você afunilar certinho, não tem erro E é bem simples de afunilar também Espero que você goste e que possa te ajudar, você petezar E vamos lá, é bem da hora mesmo É bem simplesão e muito forte Nesse layout aqui, ó, eu usei bruxa e ete E usei dois goles de gelo Nesse aqui eu fiz uma entrada aqui, ó Quando você for usar esse spam, tem que afunilar Você entendeu, velho? Igual que eu soltei a barraca aqui, ó, pra ela afunilar aqui, ó Pegar essa condição, soltei uma bruxa e ete aqui, ó Pra pegar essa condição aqui, ó E eu abri aqui com quatro terremotos E abri aqui com mais quatro E entrei com as bruxas e o ete aqui, ó Aí joga o... Eu usei dois goles de gelo Porque eu falei assim, vai estar cheio de tesla aqui e bomba gigante Aí eu vou soltar eles pra desarmar Pra mim entrar com as bruxas e o ete atrás Porque os caras gostam de colocar trap demais assim, ó Pra trolar Mas esse ataque é muito simples Eu utilizei a barraca aqui, ó Porque quando a P.E.K.K.A. Mausma Pega essas condições aqui, ó E peguei corredor na barraca Aí quando dá os trinta segundos Os corredores saem e vêm pra cá, ó Pegar essas defesas Aí eu entrei com a heroína aqui, ó Com a campeã Pra poder pegar essas defesas, ó Porque as tropas que entrassem aqui Não pegariam essas defesas aí A campeã pega Aí o bonde passava aqui E o bonde pegava o centro ali, ó Esse ataque Tem que tomar cuidado só com o afunilamento Porque se não afunilar igual aqui, ó Tem os heróis que tá aqui exposto A roda tudo pra cá, ó Aqui ainda Mesmo que a rainha Mesmo eu afunilando A roda rodou por causa da rainha A rainha puxou algumas tropas pra cá E o rei Mas ainda consegui fechar aí, ó Ali já é pra afunilar, ó Ó, a barraca aqui, ó Não tem alcance de defesa pra bater nela Pra abrir rápido Vai dar tempo de De limpar aqui, ó Quando deu uma limpadinha aqui Eu já entrei com o bonde, ó Aí já Joga o veneno no castelo Talvez tenha alguma Bruxa estranha E trava demais se tiver bruxa Ali já tava afunilada O rei vai rodar por causa da rainha Ficou aqui, ó Ó o rei na rainha Ó, usei o poder Porque ele tinha umas bombas ali Joguei o veneno no castelo Aqui o rei teve bom ele rodar Pra pegar a rainha Porque o rei que praticamente finalizou Ó A barraca abriu Os corredores saíram Eu entrei com a heroína junto Igual de gelo trava Olha, hein Trava minhas tropas ali, ó Ó, a heroína Eu já tive o poder rapidão, ó Porque a A T.I. tinha focado nela E agora Só pra tezar Aqui eu dei sorte, ó Porque a rainha ficou forçando esse muro E ficou o disseminador A A águia E a rainha tava batendo no muro Se ela sai pra fora Ia dar merda Porque não ia pegar o disseminador E o disseminador ia ripar A sorte que o As tropas pegou a Essa condição aqui E a rainha voltou Aí da rainha voltar Ela pegou essa condição E pegou até essa T.I, ó Ó, eu vou usar o poder agora Ó, eu usei o poder Vai pegar todo o mago E pegou essa T.I E o restante aqui Das bruxinhas que rodou Mais o rei E finalizou Olha, hein Aquela cagada avançada Ó, as bruxinhas agora Vai imitar, ó Esse ataque aqui O segredo é só no afunilamento Você afunilou certinho aí, ó Pra você conseguir jogar As tropas pra dentro do layout A chance de PT é altíssima Mesmo se não der PT Mas dá duas estrelas Com porcentagem alta É verdade Que ajuda demais Nas guerras também As duas estrelas Com porcentagem alta E PTZ, ó O rei ainda ficou vivo Olha aí uma bruxinha Então pode usar aí Que você não vai arrepender não É bastante forte E é simples de usar Nesse tipo de layout assim, ó É muito Mas muito importante mesmo O afunilamento Igual esse tipo de layout aqui Se você for atacar um layout Parecido com um desse aqui, ó Igual você vê assim Muita condição aqui por fora Pra usar spam É muito perigoso Não, nada a ver, irmão Porque E aqui também, ó Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó Quando tem esses muros na frente do layout Ah, é Pra usar um pulo aqui, velho Tipo assim, não compensa Você vai usar um pulo só pra Pra abrir esse muro aqui Sendo que dá pra você quebrar ele Não tenta atacar sem abrir esse muro aqui, ó Porque é muito arriscado da merda Porque se você Querer dropar as tropas aqui Sem abrir esse muro Se as tropas vão rodar pra cá aqui, ó E elas vão vir pra fora E vai acabar nem pegando o centro de vila Não! Igual aqui, ó Com certeza teria Tesla Solta alguma tropa pra tancar E usa o quebra-bulo normal Ou usa o super quebrador de muro Igual o O mercenário que usou o super quebrador de muro Ele não precisou nem tancar Pra abrir aqui E tinha Tesla aqui dentro Tinha Tesla Mas conseguiu abrir Ele usou Quatro terremotos aqui, ó Pra abrir essa Essa camada de muro E usou o pulo aqui, ó Pra ter acesso Pra aquela outra parte ali Que tem um disseminador A TI Poderia usar o pulo aqui, ó Na entrada aqui Ou ia usar E quebraria aqui também dava, ó Com os terremotos E aqui, ó É antes de você dropar Não quebra o muro não Porque você vai soltar ele nessa camada de muro Pra abrir essa aqui e essa E se você soltar Abrir antes de você Iniciar o ataque E aí tem um risco de ativar o CV E quando você entrar com as tropas O CV já começa a bater nas suas tropas Ih, rapaz E aqui, ó É muito importante O afunilamento Nesse tipo de layout, ó Tem que afunilar esse aqui, ó Se não afunilar O risco de rodar é grande Porque tem muita condição Aqui, ó Ele usou quatro bruxas Ele usou bruxa lançador Iete Ele usou quatro bruxas Soltou duas bruxas Nessa lateral E dois Iete Soltou duas bruxas E dois Iete Pra afunilar essa lateral E aqui ele entrou com o bone, ó Com o lançador E com os Iete Usou a barraca aqui também, ó Usou a barraca Pegou Iete na barraca E quando ele abriu aqui Afunilou, né Entrou com o bonde Aí ele usou Quando as tropas Tavam aqui Ele quebrou o muro E jogou o pulo aqui, ó Então, esse tipo de layout Tem que afunilar top Porque se não afunilar Dá merda, ó Tem muita condição aqui por fora, ó Aí, ó Tá vendo? Soltou o super quebrador de muro, ó Mesmo que o super quebrador de muro morre Mas ele abre o muro Ó, soltou dois Iete E duas bruxas Pra afunilar, ó Desse lado e desse, ó Dois Iete e duas bruxas Vai esperar dar uma afunilada, ó Ó, na hora que pega essas condições Já vai entrar, ó Pegando o morteiro E o muro aqui tendo aberto Ó, entrou com o Com o Iete, o lançador Os heróis e a barraca, ó Aí vai essa Os Iete pegam esses torrarqueiros Aí as tropas não rodam Ó, tá vendo que agora que ele quebrou o muro Ó, jogou veneno Usou o poder, né Aqui no Na bombona do CV Dropou o pulo ali, ó Pra ter acesso lá pro disseminador E vai para a tesão Ó, a barraca vai abrir Vai sair Iete Iete e uma Valkyrie Ele vai vir aqui pra fora, ó Essa Iete com a Valkyrie Que vai ajudar demais, ó Porque eles vão pegar essas Essas defesas E as condições daqui, ó Ó, a rainha também aqui Foi uma cagada extrema Porque a rainha quando ele Ele vai utilizar Olha a rainha Ele vai utilizar o poder da rainha A rainha vai pegar esse disseminador E vai morrer, ó Ó, usou o poder Pegou essa TI Ó Na hora que ela vai dar um hit Na disseminador E os dois vão morrer juntos, ó Se ele Se o disseminador não cai Teria da merda Porque o disseminador Ia matar todas as tropas Ó, os mago que tava na barraca Não morreu quase nada Os mago tudo vivo E o PTZO Ó, os Iete que tava na barraca Ó, veio pra essa lateral Ajudou demais Porque o Iete vai pegar esse canhão Cara, esse APT aqui Foi muito top Esse tipo de lealti assim, ó Se afunilar top É muito bom pra utilizar esse spam Porque ela é estreita, tá vendo Ela é estreita Não é largo E passou o carro Muito insano esse ataque Eu gostei bastante Mas tem que ter cuidado Desse tipo de ataque Tem que afunilar muito bem Muito bem mesmo Se não dá merda E abre o muro Se tiver muro na frente do CV Abre Porque Se não abrir Vai rodar E abre Que é melhor que usar um pulo Vai expedição pulo aqui a toa Então é isso aí Espero ter ajudado Se você gostou Não esquece de deixar o like O like ajuda demais Na divulgação do canal Se inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau